O Superior Tribunal de Justiça manteve a sessão do júri que vai analisar o processo do professor universitário acusado de matar a Machadadas, o diretor do campus da Universidade Estadual do Norte do Paraná, na cidade de Cornélio Procópio. A defesa do professor universitário pediu ao STJ para que a sessão do Tribunal do Júri, marcada para o dia 11 de fevereiro, fosse suspensa. Assim, pleiteou a concessão de efeito suspensivo até o exame definitivo do agravo em recurso especial. A defesa argumentou que o julgamento na comarca de Cornélio Procópio violaria o direito do réu à plena defesa em razão de dúvidas quanto à imparcialidade dos jurados, pois o crime gerou grande comoção local. O Tribunal de Justiça do Paraná decidiu que a repercussão social dos fatos por si só não serve de justificativa para o desaforamento a mudança do foro do julgamento popular. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, também negou o pedido. Ele destacou não ter verificado no caso a presença de requisitos para autorizar a tutela de urgência. Em relação à relevância jurídica dos argumentos apresentados no pedido, o ministro afirmou que a avaliação é inviável na hipótese dos autos, pois envolve o reexame de fatos e provas. Legenda Adriana Zanotto